Eu faço parte De um novo tempo Que está nascendo Em minha nação Eu sou fruto De uma semente Que foi plantada Há muito tempo atrás Por meus irmãos Eu faço parte De um novo tempo Que está nascendo Em minha nação Eu sou fruto De uma semente Que foi plantada Há muito tempo atrás Por meus irmãos A geração de Samuel Está se levantando Em todo lugar A geração de Samuel Está se levantando Em todo lugar A geração de Samuel Está se levantando Está se levantando Em todo lugar Geração Geração Saúl Geração Que onde Davi Geração Que depois Saúl Geração Geração Que onde Davi Pro tempo De novo Sem Sou parte Antes Parte Pós Sou o filho E usa voz Ouvindo de quem já ouviu Da palavra Eu sou a voz Dizan do nós Ele é por nós De fato nós Não vamos sóis Ele é o rio Eu sou a voz Ele desarma o seu algoz Ele é valente Crente Não duvide vá em frente Ele é com a gente, gente, ele quebra essa corrente O copo é quente, pouco me importa o que cê sente Se a Bíblia diz, eu diz, é o suficiente Sou fruto de jureiros dobrados que foram dobrados Vem antes de eu chegar aqui Se não fossem dobrados, eu tava quebrando E disse, eu não posso fugir, não posso mentir Não posso dizer, não posso fazer o que ele não quer Nasci pra vencer, não posso cair Não sobe de sorte, o nome é fé Que vai ser de pé, e guia meu pé E guia meus passos assim que ele faz Caminho pro alto e não posso dar ré A cruz do Calvário se você ficar Aguarda, rapaz, a minha geração Teu recado profundo Cristo Jesus, esse é o a cruz A morte e o outro A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar Geração que depois saiu Geração que depois saiu Geração que onde Davi é Geração que depois saiu E depois saiu Geração que onde Davi pro tempo de Lula Geração que onde Davi pro tempo de Lula Geração que une Davi pro tempo de Lula Para fazer revolução Eu me levanto nesse dia, ó Deus Para fazer revolução Eu me levanto nesse dia, ó Deus Para fazer revolução Eu me levanto nesse dia, ó Deus Para fazer revolução Evolução 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 Evolução